Atenção, você conhece alguém que quer comprar um Etios, um Ford Ka ou qualquer carro que dá o Unimais? Indicou, saiu o negócio... É isso aí, Vaginão, indicou, deu o negócio, R$ 300,00 no bolso, na hora. Olha aí, que beleza, é uma comissão que a loja paga pra você, mas claro, tem que fechar negócio, tem que comprar o Etios, por exemplo, manda aí. É isso aí, é um Etios 2013, 1.3, flex, completíssimo esse carro, R$ 28,900 à vista, ou uma pequena entrada, mas R$ 48,00 de R$ 6,75. Unimaisveículos.com.br, mais de 200 ofertas esperando por você, vai lá, Rodrigão. Olha esse Corolla, cara, 2015, automático, flex, completíssimo, muito, muito novo, tá? R$ 59,900 à vista, uma pequena entrada, mais R$ 48,00 de R$ 1.400. Mostra o preço no vidro ali, ele já fez um desconto no preço que tá bom aqui na Unimaisveículos, tem que falar que viu, no N1 Motors, vamos fechar com o Palio lá no fundo, acesse o site, unimaisveículos.com.br, manda lá, Rodrigão. Vamos lá, é um Palio 2016, 1.0, flex, completíssimo, R$ 31,900 à vista. Tá bom. Uma pequena entrada, mais R$ 48,00 de R$ 7,45. Tá aí, gostei de ver, ó, tá com a carta de consórcio na mão, conhece alguém que tem a carta de consórcio, não tá conseguindo negociação? Vem falar com o Rodrigo aqui. É isso aí, com certeza, Wagner. Qualquer banco, qualquer financeira, tá contemplada, vem aqui que já sai com o negócio fechado. Daqui a pouco, mais um Mimais, no N1.